Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou falar sobre um filme gay que ganhou 3 Oscar e foi indicado a 8. Confere aí! O amor é apenas uma força da natureza. O segredo de Brook Beck Moulton quebrou barreiras mundialmente esse filme. Ele vai contar a história de dois jovens rapazes que se conhecem. Eles vão fazer um trabalho, tomar conta de ovelhas no meio da montanha. Isso é um trabalho ilegal. Então um fica tomando conta da comida e o outro toma conta da ovelha. E um toma conta se vem alguém, polícia, algum guarda florestal e o outro tá tomando conta das ovelhas pra ver se não tem nenhum ataque de lobo, se elas não vão ser roubadas e vida que segue. Eles só se encontram esporadicamente uma vez ou outra. Um não dorme na cabana, ele sempre toma conta das ovelhas durante a noite. O outro fica no acampamento fazendo a comida e vigiando sobre os guardas florestais. Mais ou menos assim. Só que nesse decorrer, na hora do almoço, eles começam a se conhecer melhor e aí surge uma amizade. Chega um certo dia que tá muito frio e o outro que sempre tá lá tomando conta das ovelhas Mas dorme, resolve dormir na cabana. Dorme lá, tipo, tranquilão. Esse filme se passa no ano de 1963. Então é tipo, a sociedade é muito mais careta do que é hoje em dia no ano de 2020. Eu tô gravando esse ano em 2020, tá? Então, nessa época, a cabeça era super, super, super fechada. Então as pessoas eram muito mais preconceituosas do que são hoje em dia. Hoje em dia ainda tem preconceito. Mas antigamente era praticamente apedrejamento em praça pública. Se você se declarasse homossexual. Os dois vão, no decorrer da história desse filme, ter um relacionamento. Mas vai ser um relacionamento muito mais do que amizade. Vai ser um relacionamento amoroso. Depois desse trabalho que eles têm tomando conta das ovelhas, eles se desencontram. E depois de muitos anos, eles se reencontram. E essa chama desse amor se esquenta e fica muito mais forte. Só que o amor deles é um amor secreto. Que vai acontecer sempre lá em Brookback, em Moulton. Vale muito a pena você conferir a trajetória desse amor dos dois. É um filme que vai te deixar, depois de um tempo de assistir, pensando assim, meio... Pensando nessa história. Ele vai mexer com você emocionalmente, esse filme. Você não vai terminar de assistir esse filme e vai, tipo, ah, vou partir pra outro, não. Esse filme vai te deixar emocionalmente, assim, abalado com essa história dos dois. Com o rumo que leva a vida de cada um. Os dois se casam com mulheres, têm filhos. Mas aí eles se reencontram. E aquele amor que aconteceu lá naquele acampamento no passado, vai ganhar uma proporção muito maior no futuro deles. Vale a pena você conferir esse filme. Ele é sensacional. Ele tem uma fotografia excelente. A imagem, o roteiro do filme. Ele concorreu a oito Oscar. E ganhou três Oscar. Ele ganhou o primeiro Oscar de melhor direção. Ele ganhou o segundo Oscar como melhor roteiro adaptado. E também ganhou o terceiro Oscar como melhor trilha sonora. O segredo de Brookback Mountain. O filme foi lançado no ano de 2006. O ator Led Hedder, que faz o Lenny's, ele já é falecido. Ele faleceu após fazer o último filme, As Aventuras do Dr. Parnassus. Ele teve uma overdose, faleceu. Então ele não mais atua. Mas esse filme, ele eternizou a imagem dele assim pra sempre. É um filme com certeza imortal. É um clássico do cinema. É um clássico de filmes com temática GLS. Que você tem que assistir pra você ter um pouco de noção como foi o início da luta pelos direitos de igualdade LGBT. Hoje em dia é LGBTQI, YXE e várias outras siglas. Mas no começo teve uma luta, teve uma persistência. Tiveram muitas pessoas que ficaram no armário, se esconderam, morreram no armário. Mas aí estamos no futuro e a sociedade vai quebrando barreiras, vai mudando a sua forma de pensar. Novas pessoas vão nascendo. Pessoas antigas vão ficando pra trás, vão morrendo. Então a sociedade, ela vai se reciclando. E o momento agora é de se reciclar, excluir o preconceito tanto racial quanto sexual da sua vida, dos seus caminhos. Se você tiver qualquer tipo de preconceito e vem comentar alguma bobeira aqui nesse vídeo, seu comentário vai ser excluído, ninguém vai ler. Porque o comentário é retido aqui do canal de qualquer vídeo. Então, fica tranquilo, tá? Pode comentar o que você quiser, se você já assistiu esse filme, se você gostou desse filme. Se você não gostou também, pode comentar que seu comentário vai ser excluído. Óbvio! Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que é de graça? Se inscreve aqui embaixo. Deixa seu like no vídeo pra que outras pessoas possam conhecer esse filme vencedor de Oscar. Que é um filme que toda a sociedade LGBT tem que amar, tem que assistir, tem que conferir, tem que compartilhar com seus amigos também. Então copie o link do vídeo, envia pelo WhatsApp, manda pelo Messenger pra assistir e também poder conferir esse filme todo na íntegra. Eu garanto que você vai chorar no finalzinho desse filme. Mas é um filme muito bom. Vale super a pena você conferir. Eu dou nota 10 pra esse filme. E todo mundo que assistiu também, não só eu, mas todos os outros habitantes do planeta Terra gostaram muito desse filme. Um ou outro, claro, não gostou. Gosto, cada um tem o seu. Mas a grande maioria vence e é um filme sensacional. Não se inscreveu ainda no canal? Tá esperando o que? Se inscreve aqui embaixo. Não se esquece. Deixa seu like. Comenta muito nesse vídeo se você já assistiu. Se você gostou desse vídeo. Quer que eu traga a parte 2 de filme ganhador do Oscar com temática GLS? Com temática gay? Comenta aqui embaixo e deixa muito like no vídeo. Aproveita, já faz maratona aqui no canal. Confere outros vídeos, outros conteúdos também super legais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Hashtag não ao preconceito. Tchau. Tchau. E você, já assistiu O Segredo de Brokeback, Moulton? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa seu like no vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho